Depois de todas as aventuras desse dia longo, precisamos de um repouso. O meu nome é repouso, o meu sono é tão gostoso. Todo mundo aqui precisa descansar. Se você quer ter memória, pra ir bem na sua escola. Pra crescer e ficar forte, então precisa. Repousar, repouso, repouso. Uma bela noite de sono é tudo o que precisamos para repor as energias e aliviar o cansaço. Não é mesmo, amiguinho, repouso? Você tem que dormir pelo menos 10 horas por noite, viu? Mas depois que você crescer, aí pode dormir só 8, tá bom? Amiguinho, você precisa dormir na hora certa para recuperar as energias do corpo. O descanso fortalece o seu corpo e pode adicionar anos à sua vida. Ui, que soninho!